Música Os servidores técnico-administrativos da UFSC retornam ao trabalho nessa quarta-feira. A decisão foi tomada na Assembleia de terça-feira. A outra proposta indicava a continuidade da greve até a próxima segunda, mas foi derrotada por pequena diferença. As abstenções foram poucas e o final da greve dividiu as opiniões. A categoria, no final, atendeu uma necessidade do Comando Nacional de Greve, que ao meu ver foi precipitada, uma vez que uma série de categorias federais ainda estão em discussão com o governo. Um funcionário que está prestes a se aposentar vai sair com perdas e perdas grandes dessa greve. Música Música